Olá, eu sou o treinamento dos Estados Unidos. Eu tenho essa experiência de viajar para o Rio de Janeiro, e depois eu fiz direitamente para o Rio de Janeiro. Eu tenho que promover turismo para o Rio de Janeiro, então eu tenho que ajudar com esse negócio. Eu tenho que desenvolver o Rio de Janeiro, e depois eu fiz direitamente para o Rio de Janeiro e estabelecer o negócio. Então eu tenho que aprender a fazer isso. Eu sinto orgulho, sinto esperança em mim. Eu ajudo para o futuro para manter o futuro. Eu tenho que ter muito tempo e atrair os turistas para visitar o Rio de Janeiro.